A medida provisória que prevê a redução de salários e de jornada de trabalho por 90 dias está recebendo muitas críticas aqui na Câmara. A MP prevê também que os contratos de trabalho possam ser suspensos por até dois meses. E o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou uma emenda para garantir mais renda para os trabalhadores. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Zé Neto. Prazer meu, Regina. Nessa etapa aí de isolamento, eu já estava aqui dizendo agora há pouco que eu estou com saudade da vida de Brasília. O corre-corre fica dentro de casa, a gente passa sempre para baixo telefone na mão, nas virtuais, mas é um prazer estar com você e com o seu público. É certo, deputado. Então vamos falar sobre a medida provisória. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está previsto nessa emenda que o senhor apresentou, que é uma emenda do partido também, não é isso? Olha, basicamente, para não complicar para as pessoas que estão nos ouvindo, nós precisamos fazer com que o governo, ele assuma um papel mais protagonista nesse momento. Não adianta o governo ficar ciscando. Quem tem condição fiscal e econômica de resolver essa crise é o governo. Aliás, são os governos. É o que tem acontecido nos Estados Unidos, e há mais de 2 trilhões de dólares. É o que tem acontecido na Inglaterra, quando o governo inglês diz, olha, para tudo, vou pagar os salários para você ficar em casa e fortalecer o isolamento social, porque eles viram que sem o isolamento social não ia acontecer outra coisa, senão a tragédia que, aliás, já está acontecendo. Eles demoraram de entrar no isolamento. Como também perceberam cedo, cedo vírgula, mas quando eles viram que o isolamento não estava acontecendo, o que é que eles viram? Se você não dá o recurso para o trabalhador e não deixa as pessoas em casa com uma certa condição, uma certa, iria, estabilidade, elas vão para a rua trabalhar, elas vão cuidar da vida. E foi isso que foi feito no mundo inteiro. É isso que está sendo feito. E o governo federal, ao invés de estar agindo nessa direção, está agindo numa direção contrária, criando dificuldades para os Estados, como todo mundo está vendo, criando dificuldades para liberar recursos, inclusive já aprovados, como foi agora há pouco, a gente viu quase três semanas para liberar o auxílio emergencial. Então, tudo isso nos leva, nesse momento, a fazer com que essa medida nossa, essa emenda, traga o governo para uma realidade onde o governo tenha que entrar com recursos para pagar pelas empresas o salário dos empregados, para mantê-los empregados. Agora, deputado, só lembrando que, além do auxílio emergencial, o governo também está liberando o recurso do seguro-desemprego, não é isso? Sim, eu estou entendendo. Mas, eu diria a você que, numa medida, que diante do que nós estamos vivendo, o auxílio emergencial com dificuldade, porque eles acabaram não abraçando as formulações que tinham de acúmulo, inclusive, dos governos passados, porque achavam que estavam com isso, dando vez ou dando margem a assumir uma política anterior, que é uma bobagem. Por exemplo, eles eram dificuldades e, graças à Caixa Econômica, está se buscando uma saída para chegar às pessoas mais carentes e, até agora, não chegaram. E, nesse aspecto do seguro-desemprego, eu diria a você que ainda é tênue. E, lembrando que há uma informalidade muito grande, e não só com relação à informalidade daquele que trabalha sozinho ou tem um negócio que não registrou, mas é o informal que tem muitas vezes o funcionário que trabalha numa mercearia, não tem carteira assinada, ele é informal. O dono da mercearia também tem uma mercearia que ele compra no atacado, vende no varejo, não tem controle nenhum. Essa informalidade da nossa economia é muito vasta. Então, a gente tem que cuidar dessas duas pontas, dessa ponta e do trabalho formal, no caso, da formalidade, que as empresas que têm contratos formais também vão ter muita dificuldade. E, sem essa massa salarial, sem que essas pessoas, Zé Gina, tenham recursos na mão, dinheiro na mão, vão ser duas grandes dificuldades. Uma para as famílias, para as próprias pessoas, claro, que vão ter dificuldades de sustentação, de alimentação, mas também da capacidade do mercado de retomar a produção econômica. Ou seja, do lastro de consumo, dessa produtividade que vai ter que acontecer, e isso vai acontecer se o trabalhador estiver trabalhando e tiver dinheiro para gastar. E o que está previsto nessa emenda que o BT apresentou? É isso, eu estou previsto. Tem algumas situações que vêm do partido, agora no meu caso específico, eu estou solicitando que esse crédito aconteça por parte do governo, para que o governo credibilize desse crédito direto, para que as empresas possam ter esse recurso. E a gente vai discutindo no caminho como é que a gente vai formular isso. não estamos aqui dizendo que vai ser fundo perdido, estamos dizendo que a gente tem que formular ações e situações que dê condição de que essas empresas, principalmente as médias empresas e pequenas empresas, as médias principalmente, porque elas estão um pouco soltas. As pequenas a gente está conseguindo, agora vão fazer uma medida de crédito. As médias estão perdidas também nesse processo. As grandes talvez não tenham tanta dificuldade, porque vão ter créditos diversos, mas a gente tem que cuidar das pequenas e das médias. Então a gente tem que formular para que o governo entre com esse recurso de forma imediata e encurtar, que eu acho que é mais importante isso, Regina, encurtar a distância para que esse dinheiro chegue rápido na mão do pequeno empresário, na mão do pequeno negócio, na mão do trabalhador que precisa receber seu dinheiro, que está na formalidade. Agora, o governo alega que não teria recursos, inclusive foi até difícil para se liberar esse recurso do auxílio emergencial. Para se pagar integralmente os salários das pessoas que não vão estar trabalhando nesse período, de onde viriam esses recursos? Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui que é importante a gente colocar. Olha, quando o governo diz que pode pagar e ampliar isso, que é o que muita gente está fazendo, não só aqui, mas no mundo. Nos Estados Unidos, 16 milhões de pessoas já acessaram o seguro-desemprego. A gente chama seguro-desemprego, a gente tem outro nome lá. Aqui, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter que ou abrir o seguro-desemprego numa dimensão dessa e mesmo assim as pessoas não vão poder voltar para trabalhar, concorda? O que é problemático? Problemático. Ou a gente vai ter que ter uma noção e que vamos ter que distensionar isso. Ou seja, é melhor que esse trabalhador, em vez de receber o seguro-desemprego, fique quatro meses sem trabalhar, que a empresa receba o recurso e pague o trabalhador. E a gente vai ver como é que acerta isso lá na frente. Agora, o que você me perguntou, como é que o governo tem dinheiro? O problema do governo não é o dinheiro, porque ele pode fazer por título. O Banco Central pode fazer, o governo pode fazer. E essa coisa de como é que a gente vai rodar dinheiro, porque o Estado Unidos está rodando dinheiro, porque é que outros países estão rodando dinheiro. E vários vão fazer isso. A Inglaterra também, a Itália está fazendo isso. A gente tem que fazer com o pé no chão, claro. A gente tem reservas para serem utilizadas. A gente tem esses títulos da dívida pública que podem ser emitidos. A gente tem condição fiscal de fazer, principalmente agora, depois que a gente aprovou a PEC da guerra, nós temos condição e possibilidade do governo ter segurança jurídica para avançar nessas medidas. Então, eu acho que a gente não está tendo dificuldade, se não política. Para mim, na minha cabeça, o governo não se deu conta de que está esfacelado tudo o que tínhamos no mundo a respeito do mercado financeiro, das relações entre os países, das relações com o mercado especulativo. Eu acho que isso eles não perceberam. E a única saída que nós vamos ter, eu digo a única porque eu não estou vendo outra. E quem estiver me diga. É a gente fortalecendo produtividade. e só fortalece produtividade, indo no oposto ao capital especulativo e valorizando o trabalhador. Empregadores que estão pensando, por exemplo, em trabalhador ganhando menos, trabalhador sem dinheiro, trabalhador com metade do salário, trabalhador... Eu acho que isso é uma visão muito individual. Mas no mercado não funciona assim. Porque se todo mundo está pagando menos, se a massa salarial vai menor, se tem mais desemprego, aí vai ter muito menos produtividade, menos consumo, e aí a gente pode ter um problema muito maior na hora que for sair dessa crise. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Desculpa, acho que eu falei muito. Eu também estou muito aqui preso, viu, Regina? E só assistindo coisas, lendo coisas, que a gente tenha a proteção de Deus para sair desse problema grave que nós estamos vivendo, mas que tenha, acima de tudo, o bom senso dos homens. E que a gente não pense que nós somos blindados nós não somos. Nós somos seres humanos e precisamos agora de humanidade. Acho que é isso. Agradeço muito a presença, o convite de vocês, a presença de quem nos assistiu e nos deu audiência. Eu que agradeço a audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti